E aí rapaziadinha, feliz ano novo pra todos, tô aqui depois de um mês aqui gravando o tutorial pra vocês E hoje eu vou trazer o tutorial de como dar TP já dando ataque, tá ligado? Tipo, já estunando né rapaziada, não é segredo Uma coisa que me deixou muito triste rapaziada, é esse novo bug que tá aí no Blox Frust aí desde a update passada Que tipo, você clica em um lugar e vai pro outro, tá ligado? Vai pro lado do analógico Aí eu parei de gravar por causa disso, mas vamos aqui pro tutorial Primeiramente rapaziada, tá vendo o botão aqui ó, você vai clicar no botão do TP, ele já tá clicado, tá ligado? Agora você vai dar o clique, ó, clicou deu o TP, pronto, só largar o ataque, tá ligado? Você sempre vai deixar o botão do TP sempre clicado, assim, ele vai ficar sempre automático Você só não pode clicar na tela, você sempre vai ficar dando dash, tá ligado? Vou IPB pico com ele rapaziada, e você vai ver como que eu vou dar o TP nele Como que vocês vão, tá ligado? Ele não vai esperar, tá ligado? Assim, é bom de ice né rapaziada, de ice também é muito bom Mas olha como que vai sair, vai sair assim ó Tá vendo? Aqui não tem como ele fugir Não tem como ele fugir daqui, tá ligado rapaziada? Então é isso rapaziada, é só isso que eu tô querendo explicar pra vocês Espero que vocês tenham entendido Quem quiser mais tutorial é só escrever no comentário aí que eu tô trazendo E é isso rapaziada, falou Tchau Tchau Tchau